Tô comendo ticolé, tá comendo ticolé Ticolé é muito bom, ticolé é muito bom Ticolé é muito bom Ticolé é muito bom Ela quer no pé, no pé, no pé, no pé E aí Dudu do Fãs Oficial Ticolé é muito bom, ticolé é muito bom Ela quer no pé, no pé, no pé, no pé, no pé, no pé Ticolé é muito bom, ticolé é muito bom Tô comendo o Chicolé Tá comendo o Chicolé Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ela quer no, quer no, quer no, quer no, quer no, quer no, quer no pelo Ela quer no pelo Chicole é muito bom O saquinho do ar, o saquinho do ar, o saquinho do ar Eu comendo o Chicole Tá comendo o Chicole Chicole é muito bom Tô comendo o Chicole Tá comendo o Chicole Chicole é muito bom Chicole é muito bom E aí Dudu Funk Oficial